Hoje vamos falar sobre biquínis, muito tiro e Curitiba, então não saiba aí que o vídeo de hoje está muito legal. Olá, meus amigos do Brasil, tudo bom com vocês? Eu sou Eric Blake, eu sou o quadro de entrevistador e estamos aqui em mais um super vídeo de indicações aqui no canal, mais um vídeo aqui no nosso quadro Art Comics. E olha só, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Carrapato, um crossover entre a tribo e Perseu e Aline. A tribo que são criadas por Júnior e Cortizo e Perseu e Aline, personagens criados por Tony Brandão. E olha só, e também vou falar sobre quadrinhos curitibanos, olha só, eu sempre indico dois quadrinhos nos nossos vídeos aqui de indicações do canal. Mas a partir de agora eu vou começar a trazer alguns convidados, onde eu vou indicar um e o outro o convidado vai indicar. Em vídeo de hoje eu convidei a galera da UCM Comics lá de Curitiba para indicar quadrinhos para vocês. Então não saia daí que o vídeo está muito legal. Se você ainda não conhece o meu trabalho aqui no canal, se inscreve aí que tem vídeo muito bacana para você que quer trabalhar com o mercado mecânico de quadrinhos e ilustrações. E se você só curte um bom quadrinho e vê aqui para ter uma boa indicação, então se inscreve também que o nosso quadro Art Comics tem essa função. Carrapato, a tribo Perseu e Aline eu recebi do amigo Tony Brandão, ele me mandou esse quadrinho para mim fazer a resenha aqui no canal, olha só, ele fez aqui também um sketch para mim da Aline, a personagem dele, olha só. E olha só que capa bacana, cores lindas. A capa aqui é do Tony Brandão. Muito bonita essa capa. O material também é bem legal, uma capa cartonada, longada quadrada. Então olha só, o material impresso é de boa qualidade, a folha também do quadrinho é de boa qualidade. Mas vamos logo lá falar do roteiro e do desenho. A trama básica da HQ, Carrapato, ela começa com um glossolver entre as duas equipes, a tribo criação do Júnior Cortiço e Perseu e Aline criação do Tony Brandão. E as duas equipes vão acabar tendo aquele embate, aquele primeiro contato, e depois eles vão se unir para combater o inimigo comum, que é um traficante que traz para a história, ele traz para a trama, uma arma meio que biogenética aí, que transforma as pessoas, meio que uns zubis carniceiros, ele traz a vontade das pessoas na matança. Isso é muito legal. Então você, galera, olha só, você pode esperar da história muitas cenas de ações legais, muitas cenas de ações, olha só como o bicho pega aqui, é muito doido as cenas de ação. E assim, e a história ela é roteirizada pelo Júnior Cortiço e Tony Brandão e desenhada pelos dois também. Então eles se revezam aí no desenho e no roteiro também. As cores foram eles também, a separação de cores que foi Bert Ribeiro. Então desenho e arte de Júnior e Tony. E cara, olha só, vamos voltar aqui, ou melhor, vamos focar aqui na arte que é o nosso forro. Cara, tem muita coisa bacana. Olha essa cena da Aline, muito gata, saindo da praia. A história se passa em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então assim, esperem uma história muito BR, com cenários BR, o jeito dos personagens falarem. Eu gostei da maneira que os personagens falam, eles interagem, é uma coisa bem brasileira. E o cenário, cara, tá muito bem retratado, tá muito brasileiro. Eu gostei muito disso aqui. Assim, olha só essa outra cena aqui que o Tony desenhou, que eu acho muito bonita. Eu confesso que tem uns pontos negativos na arte, eu já vou chegar lá. Mas deixa eu mostrar pra vocês só essa cena aqui, que é a arte do Tony. Olha só como tá bonito isso, cara. Tá lindo demais essa cena, tá muito bonita. Um ponto forte que eu acho dessa revista, é uma história bacana, você lê, papum, assim. É legal, uma aventura legal, bacaninha de você ler. Eu recomendo. Mas vamos focar na arte, né? Um ponto forte pra mim é as cores. As cores são muito boas. Olha só como é muito boa as cores do quadrinho. Muito legal mesmo. E assim, dá pra você ver realmente o que cada artista é bom. O Tony desenha figuras muito bem feitas e o Juninho Cortiço desenha cenas de ação bem legais. Então assim, cada artista traz o seu forte pro quadrinho e ambos constroem uma revista bem legal. O que eu acho é que em determinados momentos eles deixam de desenhar cenários em alguns momentos. E eu não sei se isso aí é por causa do prazo de entrega. Eu sei que a revista foi lançada em 2014 na Comic Con Experience, se eu não tô enganado. E foi bem bacana. O Juninho e o Tony estiveram lá fazendo o lançamento. Então assim, em alguns momentos eu acho que faltou trabalhar o plano de fundo das cenas. Essa aqui é a minha crítica em relação à arte do quadrinho. E em alguns pontos a gente tem alguns erros de proporções que eu acho assim, que ficam bem chamativos. Alguns erros de proporções que eu achei bem chamativos mesmo. Mas eu acredito que, como você vê que a arte dos dois, tanto do Juninho quanto do Tony, começam muito bem. Eu acredito que foi a questão do prazo, né? Porque é mais nas páginas finais. Mas isso não desmerece a HQ, arte muito legal e roteiro muito divertido. Então eu recomendo aí. Eu vou deixar o link aqui embaixo do Facebook dos Criadores, pra vocês entrarem em contato e garantirem pra vocês Carrapato, Atribo, Perseu e Aline, beleza? E como o foco do canal aqui são dois quadrinhos, eu vou deixar pra vocês agora a segunda indicação, a cargo dos meus amigos lá da UCM Comics. Então fique ligado nessa super indicação deles aí. É isso aí. Estamos aqui participando do programa do Eric Blake. Eu sou o Marcelo Castilho. E eu sou o Marcelo de Oliveira. E a gente vai falar um pouquinho, quer dizer, o Marcelo aqui vai falar um pouquinho, dos quadrinhos curitibanos, não é mesmo? Fala aí, Marcelo. É isso aí. É o seguinte, pessoal. Eu quero falar... O Eric Blake pediu pra UCM Comics falar de alguma coisa sobre quadrinhos indicando. E eu resolvi indicar quadrinhos curitibanos ao todo, pra vocês conhecerem quadrinhos curitibano. Aqui nós temos muitas coisas legais. E nós temos a Gibiteca de Curitiba, que é a nossa parceira. E está sempre fazendo com que a gente produza quadrinhos. E é lá que a gente acaba colocando nossos quadrinhos pro pessoal conhecer de Curitiba e de fora. Aqui nós temos gente muito bacana. Nós temos o Antônio Eder, nós temos o José Aguiar, nós temos o Fulvio Pacheco, a Amanda Barros, a Priscila, né? Nós temos o Leonardo Mello, o Kleber Santos, o pessoal da UCM Comics e muita gente bacana. Nós temos o pessoal do Dogzilla, que sempre está colocando quadrinhos. Nós temos... Nós da UCM Comics, claro. Nós temos a Quadrinhópolis, sempre publicando quadrinhos curitibano também. O pessoal do Ursereia, publicando quadrinhos. Quadrinhofilia está sempre presente também. E, gente, conheça os quadrinhos de Curitiba e... Estamos aí. Um abraço ao Eric Blake e qualquer coisa ao UCM Comics. E sempre está aqui para indicar quadrinhos. Abraço, Eric! Então é isso aí, galera. Super indicação dos amigos Marcelo de Oliveira e Marcelo Castilho. Olha só. Confira o canal deles. O UCM Comics tem muito quadrinho, tem videocast, indicações de quadrinhos também. Então confere que o conteúdo dos caras é sensacional. Então está aqui embaixo na descrição. Corre lá que tem muita coisa bacana. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de indicações aqui do canal. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Afinal, se inscreve, dá like e compartilha. Que eu gosto muito de fazer esses vídeos indicando quadrinhos. É bem legal. E se você tem um quadrinho, manda para mim aqui para trocar uma ideia aqui. Compartilhar isso aí com todo mundo. Muito obrigado. Se você não conhece o meu trabalho, link aqui na descrição. E não se esqueçam de aprender a desenhar um processo eterno. Um abraço e até mais.